Cinco minutos. Cinco minutos? Sem acréscimo? Não, deixa sem acréscimo para esse cara não ter chance. Deixa sem acréscimo. Quero ver o pai. Acho que vai ficar com assim. Encosta bem em cima do nome. Por assim. Ei, cara. Esse é isso, você não acha melhor? Sim, não. Deixa eu baixar um pouco mais. Não acho que esse ângulo aqui, ó. É melhor, não? É o melhor ângulo que pega as pessoas. É, quem é triste. É o negócio que eu tenho um problema aqui, ó. É, aqui não. Eu tô vendo que você solta, ó, hein? É, na hora que soltava... Mas ficou bem, mas já cortou vinte, ó. É. Eu já testei muito isso. Tem razão. O melhor é o alto mesmo. E aí você pega tudo, ó. Mais alto possível. E você vê todo o jogo. Ó, observa agora. Tá gravando tudo isso. Tá gravando tudo isso. Tô, tô, tô anulação. E essa é bom. Seu pintor? Seu pintor? Será que vai? Não, mas tá bom. Não, mas tá bom. Já cobri. Vocês podem até começar. Pode até começar. Pode até começar. Pode até começar. Picar. Pronto? Tá. Podemos? Os nomes dessa cadeira não que eu vou, não caí. Só sigulei. Descubriu que eu segui ao segundo. Não, não, não. Eu, pai, não tenho a profissional do que tem jeito. Não tem o ventilador do que tem jeito. Parece que nós temos que entender a cultura, isso, quando ele é o sábado. Tá me danando, pô. Mas, perto de sol, porque... É assim. Aí começou assim a... Ele é o sábado. Agora é o sábado. Tá subindo. Tá subindo. Vai na barra. Tá, gente. Já deu. Bora, sério. Vamos pegar aqui. Vamos colocar o pátio, né? Vamos colocar o pátio, né? Claro. Claro. É. Eu vou fechou o link, se enviamos aqui, né? Aí, agora, decidiu o nosso pátio, né? E aí, agora, decidiu o nosso pátio, né? Aqui, eu vou lá. Aqui, eu vou pegar o pátio, né? É feia. Eu vou perder meu, senhor, eu vou perder meu... Fique bo Association Não apenas porque jogou uma com a dama... Não, você não está cu a paleta ainda, né? Não é preciso perder logo a weekends. Não, não. É, uma peça já foi. Mais outra. Agora ele quer não. Acho que ele vai querer mesmo agora. Eu acho que seria bom jogar e eu fazer perguntas para ele atrapalhar. O que você achou do grupo Xadrez do Terezinense? Eu respondo depois. Eu quero atrapalhar mesmo. É, é, é. Ele ganhou uma peça. Olha o que eu acho que é a peça. Sério? Ele ganhou uma peça. Não, estou dizendo que ele ganhou uma peça. Sim. Eu acho que ele ganhou uma peça. Boa coisa que ele ganhou. Para simplificação mesmo. Não, não. Mas vai sentir. Eu acho. Não acho não. Eu estou de pegar a mão assim, mas eu vou ver o meu aspecto. Está sem gravar, né? Está sem gravar. Está sem gravar. Está fácil. Está só. Está bem. Está mesmo. Está muito bom. Está bem. Sou eu, esse não estava aqui quando eu me matriculei não. Ela estava aqui, só que você sentiu aqui. Estava aqui então, eu sou o primeiro, mas me matriculado. E aí, o primeiro. Você é o terceiro. Você é o terceiro. Você está com um pé no mesmo lugar. Não aprende assim. Hã? Será que é isso aí? Não, não vai me mudar a outra coisa. Se não tem mudança, por que? 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 Esse é o seguinte. Que é isso aqui? Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Obrigado.